Já se faço, não é sem nada. E sabe se você já achei? Já achei. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá o que é o mesmo que eu quero ver com a cara que eu não adiante mas eu não o 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 e desergaçou 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dê um pedido. E um pedido. Normal makeup. Quando a gente vai ficar com a minha mãe, o que eu não tenho a fazer a sua roupa, Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Bom. Agora vou dar problema. Vamos fazer isso. Vamos againkom a cura de esfora. Vamos fazer isso. Agora vamos pegar tudo isso aqui. Este programa é feito por isso. Nós vamos觉得 isso. Vamos fazer isso aí. Vamos ai com a cura deisa. Vamos ver nisso aí. Nós vamos fazer isso. A gente agora fez uma cura deisa. Então, o que você quer fazer? Mas vamos fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso é muito bom. Então, vamos fazer isso. 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 Oh, meu Deus. Nós estamos elitados e eu não posso fazer isso. Vamos fazer isso. A gente não tem limpa de vida. Enquanto os patentes. Então ainda somos complicados. O meu Deus. Vamos fazer isso. Vamos nos fazer isso agora. Então não precisa. Vamos lá. Vamos fazer o programa. Vamos fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu não sou muito eu não sou muito eu sou muito muito gênero escudia eu não sei eu sou um professor e eu sou um professor eu estou lendo de hoje meu pirata eu não sei eu quero ver eu sou um professor Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e ela vai ficar com muito feio não? Não para ficar com muito feio Você não precisa dizer nada se você não precisa fazer peio e se você quer ficar com muito feio Então, você quer dizer que vai ficar muito bem É o que você fica com muito feio àqueles EI manda uma boa Não tá bom mas porque a gente vai ficar bem Eu não sei porque você quer ficar bem muito feito Porque você vai ficar bem do que está Gostaria Vou colocar em bolsar o bambuco na minha boca. Vamos pular o bambuco. Vamos vamos usar o bambuco na minha boca. Vamos lá. Vamos pegar um bambuco na minha boca. Portanto, vamos usar o bambuco na sua boca. Vamos pular. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Oh my god! Doctrine como tádhigninem maisíba! Tádháfitchalkuakwa houba aíheezhng gelzahŋa bêtaam mbouna bêm miliketbgeggeggang andi Fidelse n türkzig yalah Yuhu na machim tárg usau nga garele me interagum 1.002.003.00 Nindi saan bu ehenietha fidalkzigegaloo wakeu no baa kayserraot allah Mbik niegatoud mb essafúwi heezhn ammeakkelau yaot chamayietaa warau tchua taq at alaachuna Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você vai conhecer um senhor em kişi, limitado pela vida, não se esqueça, mas o nome L skin, mas o vigilante nós. Não. Mas isso, elesiram dizer que teremos pessoas no mundo vai ser mais鬆ada esse é o primeiro álbum meu pai eu desculpe, desculpe eu não sei se ele não é aitting não sei, por favor por favor meu irmão, desculpe no ele me distraiu, por favor o turnover de entusiasmo. Eu tenho mais enriquecido, não é importante. Eu vou ficar na descrição para ela. Porque você não pode tirar de computadores. Aí, Senhoras, tudo bem, é o mesmo tempo de impugnar um sistema de computador. Então, vi dar um computador que você tem que sem comos que você れて. Então, vamos lá, vamos lá. mas o que é que é isso? O que é que é isso? É isso. É isso que eu estou fazendo. Oh meu Deus! É isso que eu estou fazendo. É isso aí e eles querem até que do lado redorий ou voar quant à terme e tomarei Essa é a melhor complementar do clima mas é grande Temer a Kontakt com a passage, parte de cama Temer o perporte éanni ou sem parte A sâmara Este é o caso deste novo porque sende o trejo que diz que se painful é hora deள coming a décider O caso este é aquele que significa esta que a sua tarefa é o trejo só E assim orientando ela Booth Também a sua igrena-sammar e você estar bem vendo-ra isso está eta Essaurafficialmente jeanas Quando ela se sente N SGRO Segundo O lino era outra chroma E matem dove Vem ver Então não é muito bom Eu vou procurar porque a gente vai Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? É isso. É isso. Isso é bom. Mas o tempo é bom. Não tem nada. Mas o problema é que o que você acha é uma situação física. Ainda não tem que olhar. Ainda não é a pior. Ela não tem que olhar. A pior. Se você quiser. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar as notificações. E o canal de ativar as notificações para ativar as notificações. A gente te olha que isso aqui estão teus inimigos e juntos. A gente chega a ver que hoje vai falar com alguém que está na casa. Tudo isso bem que você deixa conversar com ele. Beleza! Mas ele é um homem que está fazendo nisso. Se quiser não vai dar nada. Porque isso não parece. Mas eu vou te delirar dentro do mundo. Nós vamos obtivos. A gente não sabe que é isso. Você que tinha que fazer isso? É um objetivo de se tornar-se. O meu papo é que eu estava fazendo é a coisa que eu quero dizer. Tadinhos em que eu levei. Tem um poured. Os avíos não. Eu não tenho nada que eu谢谢. Nós temos que fazer isso, para nós. Hoje em dia vai começar a fazer isso. São todos os seus cuscos. Os quais são os empregados. Mas os que vão seлеar. Esses são muito bons, muito bons. Mas te scientifically fazemos que alimamentos os atingir. Como você vai fazer isso? Está bem até a vida. São uma calação e também um lugar a vida de uma criação. Tem que fazer uma criação. Eu estou muito orgulhante de meu pai, e eu estou muito orgulhante de meu pai e eu estou muito orgulhante de meu pai. 999955999999999999999999... Quando está no cenário dele na sal, fala em direita de escasso... É tipo exemplo, aərwatcha dele e ligar em direita de corra, Vou fazer uma coisa aqui. Eu sou muito liso porque opa ela é uma linha. Por exemplo, ela não é uma vela. E eles ainda não são mais liso. Mas eu estou completamente bonito. Ela é uma vela que ela faz. Mas eu não posso dizer que ela não é mais claro. A vela vela faz. Ela dá um grande espelho. Porque ela faz o vela. Você está com a vela vela. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. porque isso é muito rico. Porque eles não precisam fazer isso. Eu estou não a ver como é que eu posso ter melhorado. Isto é o funcionário de computador, não sei se que para você. Porque o funcionário dessa comportamento não tem jeito. Isto é uma coisa que você pode fazer com a chance e que assim, E que eu te sou forte, então eu te amo Porque eu falo até antes Eu me ensinava E eu te ensinava Eu te cuidei Eu te ensino Oh, man! Essa garota Ela sempre se convocou Like 2 ou o ós Da Cô Da Cô Da Cô Tô talking De alguém no número planejado Eu te ensino Que ela seanda E ela seanda Ele sempre achou O game E eu realmente falo assim, não é? Sem ver, você vai passar a próxima vez hoje. Ainda não. Mas eu falo assim, eu vou dar uma coisa pra você. Eu acho que é um site legal. Porque eu vou falar, se não é um dia real, porque eu não estou muito interessante. Porque eu vou falar assim, eu vou falar assim, porque eu não vou falar de mais. Eu vou falar no língua o meu domingo. E a gente vai falar. Porque eu não vou falar, que eu não vai falar, mas não vai falar muito mais. Mas nós vamos falar assim, Então eu vou dizer que você está fazendo isso em conto, pois eu vou ter um resultado de hoje. Eu vou fazer um processo de tese com a gente que está fazendo isso aí. E eu vou dizer que você está fazendo isso aí no meu peito. Para você está fazendo isso. Um pouco de coisa que eu tenho que fazer isso. Vamos ver, o pessoal. Nós vamos fazer isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. a gente já se reflete não lhe cedo agora para você ir como ele proporciona essa coisa a gente gosta de isso a gente sabe quanto a gente a gente sabe se tudo isso como se isso não sabe a gente a gente se aquilo a gente sabe ovo a gente sabe que a gente sabe mas a gente acontece a gente sabe que mais a gente sente que descula a gente não sabe a gente sabe que o quo a gente sabe que oramia Então, não sozinha de droga, o clipper, a pessoa que não sozinha. Então, eu queria chegar no tempo, para fazer uma licença de tecnologia, mas uma profissional, mas uma profissional, que eu queria chegar no tempo, mas um poderá de em casa. Mas isso é tudo que eu quero dizer, eu quero dizer que eu quero dizer que eles estão aqui. Eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer é que eu quero dizer que eu quero dizer. aí você vai fazer isso mesmo. E aí você vai fazer isso mesmo. Então a gente vai sair do que você vai sair do que você vai sair daqui. Agora você vai sair do que a gente vai sair daqui. Então vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. já está aí. Então vamos lá. esse vídeo é um vídeo que eu vou mostrar para o nosso vídeo aqui é um vídeo aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui é um vídeo aqui é um vídeo aqui é um vídeo e vamos se mover a minha panela vamos ver se eu estou com essa vamos ver se você não me faz eu acho que você está aqui ela vai pintar ela vai pintar eu sei até agora e assim eu sei que você tem que fazer não sei que eu sei que ele sabe Eu tenho aqui no ar, porque não vou fazer isso, eu dei e aqui. Eu vou fazer isso e vou fazer isso. Vou fazer isso e a gente vai fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso e eu vou fazer isso. É uma coisa que eu fico e não vou falar, eu não vou falar, não vou falar. Eu não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Eu não acho que é o que é o que é o que é o que é. Vamos lá. 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 eu vou fazer o que eu vou fazer Se não diz que a minha outra, para as ruptas com o jono. Não dá-se a rega-chua, não dá-se a rega-chua. E aí E aí E aí E aí E aí Se agachou, me esteja lá teagarei de joach. Vou me comer. I'm coming, the last one. Ok, a garilha doce, sevescreve argüi, sevescreve, my beautiful avisha, my berbera, sevescreve argüi, sevescreve argüi, sevescreve argüi , veine tevescreve argüi, veine tevescreve var. Ergo sevescreve argüísmü, veine, tevescreve argüi, veine, veine, veine. So, my people, Luzi. Ok, So, agora eu vou usar o meu cabelo. Vou ver o vídeo, I'm sorry for that. I'm going to wash my face. I'm going to wash my face. Makeup, I'm going to wash my face. I'm going to wash my face. Simple makeup. Obrigado por assistir 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 So we have to Boa a longa vez. Tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. I feel like it should look like an ameemessling. And just take it here, tell it to you. Leila,예fíhtu, Acompanhá, Acompanhá. está dando ela uma lição tem o que foi e está na mesma forma e está fazendo a mira ai jogos batalhados do vídeo e desvi O que é isso? Vamos ver. e aí e aí a ratanid many for kind of ratanid ponita rasa rasa e chachualdo bedam kella no e bedam kella no dom Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas não adiante o álcool. Álcool ele, a gente se repetiu. Quando a gente vai fazendo um açúcar, ele não se repetiu. E esse é o açúcar. Esse é o açúcar. A gente vai remover, e a gente vai ver. E depois, nós vamos fazer isso. Agora, vamos preparar. vamos fazer isso. Esse é só. o meu Deus Então, vamos lá, vamos lá. Ahu, ladi, para que não pôs ela. Sorry, guys, I have to bring something. I always forget. Okay, I have to bring something. Now, I want to bring something. I want to bring something in the world. I'm going to bring something in the world. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou cair. Ele vai retirar a pedaço. Vai retirar a pedaço. ... ... o meu Deus esse pronto Viu a minhacila mas você pode olhar me Complete eu quero ver Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele está vindo como o pessoal . Nós estamos dizendo para mim e eu acho que essa coisa não é assim? Ele tem que ver se a gente tem que ver e se o gente tem que ver e não é assim. Claro que eu quero dizer que é que eu estou falando. Eu acho que é isso mesmo, mas não é legal, e não é legal... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o comeome com foguinho. Muitos ameza. Pense sum goes重要 comshoreina de pés 아ita. Vamos aqui. Muitos a gente coloca o que fazer tarde. 3 4 5 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ajuda bastante, para ir com euro crude. Gostei. Agora, trainings. Gritando de Locos de Europa. Novas com essa habita. Cvernada mesmo a находится na boca. Mas! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como podemos fazer isso? Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá. mas... o fogo vai fazer mas não é isso esses uns pequenos só para fazer mais isso é muito especial a gente vai colocar a gente vai colocar o fogo Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que você está fazendo é que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, pessoalmente. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí ok sorry guys Eu vou ler o final, eu acho que foi legal E aí, eu vou me dar um pouco E aí, eu vou dar um pouco E aí, eu vou dar um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. ae ae olha só ae 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 Obrigado. 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 a dê lennyus na cê tem a raciút oh oh e mas de erga chú E aí, eu vou... E assim está a regalacção. E assim está a regalada. 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 E assim está. E assim está a regalada. E assim está a regalada.